O que é o Ministério da Saúde? Eu estou trabalhando como pesquisador do Ministério da Saúde Célana Fil Cruz, naquela pesquisa sobre o usuário de crack. A pesquisa já está voltando mais ou menos há um ano e meio e que teria como objetivo traçar um perfil do usuário para basear as políticas públicas do Governo Federal. É uma pesquisa que já está atrasada, né? O Governo Federal lançou vários planos em cima de informações que não são as informações da pesquisa, ou seja, informações do tipo 98% dos municípios do Brasil tem problemas com o uso de crack, o que não é uma novidade, quer dizer que 98% dos municípios tem problemas com desemprego. Não é esse o caso, não é esse tipo de dado que baseia em uma política pública, ou não deveria ser. Eu acho que o que a gente está tentando falar aqui é que não pode ser esse tipo de informação. A busca por informações mais corretas mesmo, nesse caso, porque nesse caso não existe nem produção de informação consistente sobre o uso de crack. Bom, a pesquisa já estava em uma fase em que a gente entrevista o usuário, uma entrevista de mais ou menos uma hora e meia, uma entrevista longa, e que é perguntado, entre outras coisas, faz um perfil social, socioeconômico, e tem um foco específico em TST e outras doenças sexualmente desrescíveis. TST-A, hepatite C e tuberculose. É uma pesquisa que ainda tem esse foco médico bem intenso. Bom, como todo mundo viu, acho que agora em janeiro, início de janeiro, a operação policial para, teoricamente, buscar traficantes lá resultou, na verdade, em um caos total entre os trabalhadores dos serviços, a pesquisa em si foi muito prejudicada, na parte anterior da pesquisa, de localizar as cenas de uso, e de demarcar isso para a metodologia, foi um lugar para baixo. Então, a gente ainda está até vendo o que vai acontecer com esses dados. Eu acho que, assim, o que acontece na Cracolândia hoje é o exemplo mais claro do tipo de política pública que a proibição oferece para a gente. Uma política pública que é baseada na força. São policiais que fazem o primeiro contato com o usuário, microtraficante, ou seja lá como a gente possa chamar aquelas pessoas. E não tem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, social, de alguma outra maneira. Isso deu para ver bastante lá, porque só nessa última semana que alguns agentes, alguns assistentes sociais, estão conseguindo voltar a encontrar as pessoas que já tinham feito laços, que já tinham feito contatos anteriormente. Enfim, as situações de gestantes que estavam em pré-natal, agendado, pessoas que estavam fazendo tratamento de STA, com frequência nos postos de saúde que elas já tinham estabelecido em uma relação, não estão indo mais. Se a gente for considerar, criar vínculo, e a partir desse vínculo, tentar construir um novo caminho para uma pessoa que está por uma série de circunstâncias, morando na rua e usando o crack, essa política pública é exatamente falha. Não conseguir estabelecer um vínculo, não a não ser a expressão da violência. A redução de danos pode contribuir no sentido prático. A gente pode, por exemplo, educar, se você quiser ir muito fundo nesse conceito de redução de danos, você pode pensar que a gente pode refletir sobre a sociedade em que a gente vive hoje, que é uma sociedade compulsiva e consumista e exagerado, que compra exageradamente, que bebe exageradamente, que transa exageradamente, e é um pouco paradoxal a gente achar que não vai ter problema com a dependência química, que é o uso compulsivo de uma droga psicoativa. Porque a gente vive numa sociedade que tem vários comportamentos compulsivos. Então, a ideia, acho que a filosofia da redução de danos seria ensinar as pessoas que antes da extensão, a gente viu aí no filme que as drogas estão presentes na humanidade desde sempre, e que a intenção não é enfiar o pé na jaca, né, desculpa o termo, mas é isso, é a gente aprender a conviver e a usar esse tipo de, qualquer tipo de substância psicoativa desde que seja uma opção nossa, né, então por isso que a edição de danos trabalha muito com a autonomia do indivíduo, né, de você ter esse poder de decisão sobre o seu corpo e a partir dessa decisão poder tomar determinadas medidas, ter algumas estratégias para evitar tanto os danos de saúde, que são relacionados ao uso de drogas, e aí vai variar de acordo com a droga que você escolher, e também os danos sociais, né, que eu acho que o pior dano social hoje envolvido com o uso de drogas é de fato a proibição, então a redução de danos busca várias estratégias de minimizar essa vulnerabilidade que causa o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A droga não está só na rua, a droga está em todas as esferas da sociedade, então a ideia é disseminar a redução de danos em todas essas populações, respeitando as diferenças de cada uma delas. A maconha pode ser utilizada em diversas patologias, e uma das principais é a dor neuropática, que é um sintoma de diversas patologias, como a esclerose múltipla, também acontece na AIDS, acontece na diabetes, e é definida por uma lesão, uma doença do sistema nervoso central, que provoca uma dor crônica que é de difícil tratamento. Muitos pacientes são refratários aos tratamentos convencionais com analgésicos e um dos principais tratamentos para esse tipo de patologia é o tratamento com opioides, especialmente a morfina. Acontece que o tratamento com a morfina apresenta uma série de eventos de efeitos adversos que são eventos adversos sérios, incluindo overdose, devido à atuação dos opioides no sistema da respiração, então ela causa uma depressão respiratória que pode levar a uma overdose. Para vocês terem uma noção, de 99 a 2009, houve 65 mil casos de overdose por opioides analgésicos usados em tratamentos analgésicos. Enquanto que com a maconha não há nenhum caso de morte causada pela administração de maconha. Ou seja, ambas, morfina e maconha, delta-9-THC em especial, mas também os outros componentes da maconha também interagem de forma cinética, são drogas que atuam nesse controle da dor. Mas os efeitos adversos da maconha são bem menores do que aqueles apresentados pelos opioides. Então, nesses casos, a maconha pode ser usada como uma terapia primária, antes de ser usada nos opioides, pode ser usada a maconha como controle da dor nessas patologias e, além disso, ela pode ser usada também como tratamento adjuvante. Alguns estudos científicos mostraram que existe uma interação entre os sistemas opioide e endocannabinoide, de forma que a interação entre eles provoca efeitos cinéticos, de forma que o uso da cannabis concomitantemente à morfina pode aumentar o efeito analgésico e também diminuir a dose necessária da morfina. Então, diminuindo também esses efeitos adversos. Então, é uma estratégia de redução de danos que pode melhorar a condição do paciente, até porque a cannabis, além de atuar na dor, ela também atua em outros sintomas apresentados por esses pacientes, como a depressão, ela também atua como um regulador do humor em alguns pacientes e também, em especial, aos efeitos heméticos dos opioides. Os opioides, por si só, eles apresentam efeitos de gerarem náuseas e vômitos. Então, a cannabis também atua, especialmente naqueles pacientes com câncer, com a iris, que tem muito esse quadro de náuseas e vômitos, ela pode atuar. Então, o mesmo medicamento atua controlando a dor e esses outros efeitos adversos apresentados pelos opioides. Isso na dor neuropática. Então, o que está sendo recomendado em países onde o uso da cannabis já é, o uso medicinal da cannabis já é regulamentado, é que o médico primeiro avalie se o paciente responde bem à cannabis, se não é um paciente que possa ter uma predisposição especialmente quadros psicóticos, então, se o paciente tem uma predisposição à esquizofrenia, não é recomendado o uso da cannabis, que é um dos efeitos adversos mais comentados, mais sérios. Mas, caso não seja, e de fato é uma minoria que tem essa predisposição que seja indicado o uso da maconha em primeiro lugar e em segundo lugar como uma forma de tratamento adjuvante à morfina. E, assim, só para comentar também, não é só no caso da dor neuropática, em outras doenças ela pode ser utilizada também, alguns estudos vêm sendo realizados no transtorno de estresse pós-traumático, devido ao efeito da canude sobre a memória. Então, nesses pacientes onde tem memórias aversivas muito pronunciadas, ela também pode atuar controlando essas memórias e como um tratamento adjuvante aos ansiolíticos que são utilizados no tratamento dessa patologia. E, da mesma forma, também na depressão e a própria ansiedade, que muitos pacientes não respondem aos medicamentos antidepressivos tradicionais e diversas pesquisas, algumas pesquisas estão começando a vir à tona agora, já tem mostrado esse efeito antidepressivo da cânabis e outra patologia que é bem interessante também é a própria dependência, que a maconha pode ser usada para tratamento da dependência de outras drogas. Em especial, o que eu gostaria de destacar é o caso do crack. Tem um professor aqui da Escola Paulista, professor D'Artil Chaver, Departamento de Psiquiatria, ele usou uma pesquisa alguns anos atrás com usuários de crack, acompanhou usuários de crack que estavam abandonando a dependência, abandonando o crack e que utilizaram a maconha como uma forma inicialmente como uma forma de substituição ao crack para controlar os sintomas de abstinência representados. E ele viu que essas pessoas abandonaram o crack e depois de um certo período abandonaram também a maconha. Então, de forma que não foi uma substituição de fato, foi uma estratégia de redução de danos. Fiz mestrado aqui na Escola Paulista, principalmente estudando drogas de abuso, especificamente o êxtase. Então, eu fiz entrevistas com usuários, ex-usuários e pessoas que tiveram oportunidade de usar êxtase e não fizeram. E a partir desse estudo, a gente começou a pensar um pouco de que tipo de estratégias a gente poderia utilizar com esse pessoal que frequenta a cena eletrônica, por exemplo. Então, dos entrevistados da minha amostra, 99% dos usuários, dos ex-usuários, relataram que pretendiam usar novamente se voltassem a frequentar a cena eletrônica. Então, conversando isso com alguns amigos, pessoal do EdLay, foi escrito um projeto que foi enviado para o Ministério da Saúde, tendo em vista a questão da redução de danos na cena eletrônica. E aí, o Ministério aprovou o projeto através do EdLay e aí nós montamos a equipe do Respire, que visa estimular a conscientização de pessoas que frequentam a cena eletrônica em relação ao uso de drogas, também evitar o compartilhamento dos insumos utilizados para consumir as drogas. Então, o projeto fica baseado na não transmissão, na evitar a transmissão de doenças como hepatites, como AIDS. Então, a gente fornece insumos nas festas eletrônicas, como, por exemplo, o kit Sniff, que são para usuários de cocaína, que tem um canudo, tem alguns escritos sobre as doses de hepatites, sobre a vacina, são três doses. A gente também fornece outros materiais sobre como consumir de uma maneira mais consciente. Se for consumir, o que você pode fazer? Se alimentar, tomar água, e também a gente faz um trabalho de cuidar de quem abusa um pouquinho. Então, às vezes, algumas pessoas na festa acabam tendo bad trips, acabam passando mal, tendo ataques de pânico, e aí a gente tem uma parte da equipe que trabalha justamente junto ao posto médico para atender essas pessoas. Então, eu gostaria, assim, de justamente discutir essas questões de redução de danos, o que a gente faz na nossa vida para também tentar tirar o máximo de proveito das situações. Será que usar droga só vai gerar mal-estar ou será que você tem alguma coisa de benefício para tirar dela? Então, quando uma pessoa chega passando mal, eu tomei êxtase e estou achando que eu vou morrer agora. Bom, então a gente tem que explicar o que está acontecendo com essa pessoa, que ela está tendo um sintoma, que ela ingeriu uma droga, que vai causar algumas alterações de percepção, e que aquilo vai passar, e que é importante que ela descanse, que ela não fique dançando muito tempo, que tome água, que se alimente. Então, assim, eu acho que o Respire acaba sendo uma equipe de colaboradores para os usuários que escolhem fazer uso de alguma droga na cena eletrônica. Então, acho que, de alguma maneira, a gente está falando de estratégias de redução de danos para usuários de crack, que estão na Caracolândia, você pode distribuir uma manteiga de cacau para que ele não fique com o lábio machucado ou até mesmo um cachimbo, e também na cena eletrônica, que a população é completamente outra, normalmente classe A, B, para ensinar a pessoa que é importante ela se alimentar e tomar água e descansar. Então, são paradoxos, mas que se são complementares, porque a ideia não é utilizar esses recursos, por exemplo, do Ministério da Saúde para apenas fazer, para usar como para inglês B, não é só para dizer olha, o Ministério da Saúde está fazendo alguma coisa, mas realmente mostrar que tem pessoas que estão interessadas, normalmente, assim, a nossa equipe ela é formada basicamente por pessoas, ela é multidisciplinar, formada por pessoas com pós-graduação, pessoas da área da saúde, da área de humanas, então, assim, é mostrar que a gente pode, a nossa geração pode, sim, trabalhar em pró do benefício das pessoas que também usam, escolhem usar drogas. eu acho que é mais ou menos essa mensagem que a gente queria passar e também discutir sobre o filme. O Ethan Alderman, da Drug Policy Alliance, ele cita o proibicionismo norte-americano, e o Thiago Rodrigues também fala isso, como o preditor do nosso proibicionismo. o que a gente pode tirar de benefício, de a que ponto chegou o proibicionismo do álcool, a lei seca americana, o que a gente pode tirar de exemplo para hoje tentar combater o proibicionismo das outras drogas? e o que a população mesmo pode fazer para isso? O proibicionismo norte-americano, ele teve duas consequências imediatas e que foram bem documentadas, que é o surgimento e o aumento de muitas doenças e problemas de saúde relacionados ao uso de álcool mal destilado ou mal fermentado. Com a proibição do comércio, consumo e produção de álcool, as pessoas começaram a produzir álcool em casa. Não foi a lei que deixou as pessoas de realizar o hábito que elas realizam há centenas de anos. Então, esse é o primeiro sintoma da proibição norte-americana e o segundo o surgimento das máfias, que na verdade foram organizações que se estabeleceram nessa época não só por conta do tráfico de álcool, mas em torno de outras atividades criminosas também. Enfim, o álcool naquele momento sendo um delito na sua produção, no seu uso, eles lucraram bastante com isso. O preço do álcool deve ter sido super inflacionado, a qualidade do álcool como já disse deve ter baixado bastante. Mas isso porque acho que a proibição durou só 10 anos. Então, você não teve outros efeitos que eu queria falar um pouco que são os efeitos da proibição hoje, tanto no Brasil mas acho que no mundo inteiro. São coisas bem pontuais que eu acho que são introdutórias, mas que tem a ver tanto com o que a gente faz como também com acho que vale a pena a gente procurar mais informações depois sobre cada ponto disso. A proibição das drogas é um povo que vai pegando em esferas muito diferentes na sociedade. Acho que a primeira que a gente pode falar aqui, até porque é muito próximo da gente é com relação à pesquisa. A legislação brasileira hoje impede a realização de uma série de pesquisas com drogas, sobre drogas, com usuários, sobre usuários, sobre redução de danos. Isso amarra praticamente em toda a produção de conhecimento nacional. Você vai ter um debate na Folha de São Paulo sobre um relatório estrangeiro, que é indígena, contando que a gente tem produção científica, contando que a gente tem capacidade científica para produzir material sobre isso. Então acho que esse é o primeiro ponto. A proibição hoje impede também que haja pesquisas de qualidade, pesquisas sérias sobre drogas. Em relação ao atendimento, os efeitos da proibição são diversos também. Vai desde o usuário que não se sente confortável procurando um serviço de saúde porque ele pode ser confundido com um criminoso, não confundido exatamente pelo trabalhador da saúde, mas ele pode se sentir numa situação desconfortável, ter que falar o nome dele, ter que dizer onde ele mora, enfim, o status de criminoso, apesar de ainda ser uma pena muito leve, ainda incomoda e na área de atendimento é muito ruim. No sistema prisional, a lei de drogas é a maior injetora, é a que dá mais injeção na quantidade de prisioneiros no sistema penal hoje no Brasil, homens, mulheres, das mais diferentes faixas etárias. Por conta da lei de drogas, hoje o sistema penal dobrou de tamanho, o número de presos em regime fechado dobrou de tamanho com relação a 2004. A lei de 2004, a nova lei de drogas de 2004, teve um acréscimo de quase 50% no número de presos. O número de mulheres hoje, as mulheres são o número um de prisão entre mulheres, é prisão por tráfico e pela primeira vez na história os homens passaram também a ser principalmente presos por tráfico e não mais por roubo. O Brasil sempre na sua história teve prisões por roubo, o maior número de incidência de prisão de prisão era por roubo, agora que eu tráfico. E uma outra coisa que a proibição também traz, influencia na dinâmica do comércio de drogas. É por conta da proibição que o comércio de drogas é tão violento. Ele poderia ser menos violento, ele poderia ser como o comércio, como o jogo do bicho. É violento, tem disputa por herança, tem assassinato, mas os caras não tem julgamento, sumário, não tem tiro na mão como advertência, entendelelego. Uma outra dinâmica, não há comércio sem violência, eu também acho. Você tem aí grandes empresas pagando pessoas para espionar as outras empresas, seria poeirinho achar que o comércio de drogas seria um comércio absolutamente livre de más influências. Então a gente tem um stand que tem distribuição de água, pirulito, às vezes nas redes as pessoas utilizam muito de pirulito para não ficar rangendo os dentes sob efeito de êxtase ou MDMA. Então a gente tem um info stand, o stand que a gente fornece esses insumos, que te sniff, água, pirulito e folders de informação. As pessoas que ficam no info stand conversam, entram em reflexões com as pessoas que procuram o stand e também tem algumas outras pessoas que saem pela festa e identificam algumas pessoas que são potenciais, pessoas que vão parar no posto médico. E aí a gente chega bem devagarzinho, começa a conversar para tentar identificar como é que a pessoa está, se realmente ela está curtindo aquele estado que ela está ou não, porque o pressuposto da redução de danos é justamente você partir do comum, você nunca vai chegar de cima para baixo, você sempre vai chegar no usuário de uma maneira sem preconceitos e tentar entender qual que está sendo o sentido do uso dele, daquela droga para ir naquele momento. Então você deixa os preconceitos para trás e vai tentar identificar o que está acontecendo naquele momento. E aí se a pessoa permitir e realmente quiser ser ajudada e não tiver se sentindo bem, aí a gente encaminha para o SOS Pad Trip, o local onde a gente vai conversar com essa pessoa, o local mais reservado para justamente a gente conseguir fazer com que ela tire uma experiência menos dolorosa dessa situação que ela se encontra. Guia prático, então acho que uma coisa importante tanto com seus amigos do bar quanto para a criança e para o adolescente que está lá no espaço de convivência, enfim, eu acho que tem algumas coisas práticas que você pode fazer, né? Por exemplo, lá no seu, você está lá no happy hour do seu emprego e a secretária resolveu enfiar o pé na jaca, você pode tentar incentivar essa pessoa a tomar uma água, a levantar um pouco, dar uma circulada, vamos lá fora, tomar um ar, conversar, não sei o que, tomar uma água, comer um carboidrato, uma batata frita, alguma coisa assim, porque são coisas que ajudam na metabolização do álcool, então é uma coisa prática, assim, é um negócio que você, é um conselho que você dá para a pessoa, mas que funciona na prática, assim, então, às vezes, ou aquele cara que bebeu demais e ficou valente, quer arrumar briga porque achou que o outro está olhando para a namorada, então, aí você, não, vem cá, vamos respirar comigo aqui, calminho, calminho, toma uma água aqui, vamos conversar, a namorada diz, então, são coisas práticas que faz, às vezes, a pessoa voltar a si e aí, para incorporar isso, acho que é uma coisa de prática mesmo, né, de você ir sempre pensando nisso, assim, hoje em dia, por exemplo, quando eu saio para tomar alguma coisa, eu sempre peço uma água e já está, já está no repertório, mas é uma coisa que eu não fazia antes, então, são estratégias que a gente vai, que a gente pode ir ensinando, como eu falei antes, é sempre ir lembrando dessa filosofia de que não precisa enfiar o pé na jaca para se divertir, né, tem outras formas, porque gorfar na balada não é sinal de diversão, né, é pagar mico mesmo, então, a ideia na prática acho que é você ensinar esse tipo de coisa, evitar, né, conversando, tal, tentar evitar esse tipo de situação que faz a pessoa desmaiar, vomitar e tudo, e, né, porque aí depois de, não é difícil depois de um tempo a pessoa entender que aquilo não está sendo divertido, né, então, acho que a redução de danos vem nessa linha, assim, de ficar lembrando as pessoas de que elas podem, elas têm todo o direito de usar o que elas quiserem, mas elas têm também que se cuidar, né, que é a tal da temperança, né, que o Henrique Carneiro tanto fala, que é você saber dosar aquilo que você quer para si, né, então, acho que a redução de danos, assim, no que a gente pode falar, né, no erro, um leigo, assim, estar lá com um amigo no bar, acho que o que a gente pode fazer é isso, aí dando esses toques para ajudar a metabolizar ali e evitar situações mais complicadas. Talvez a principal discussão que a gente devesse ter seria essa anterior mesmo, para a gente quebrar esses preconceitos que a gente mesmo acaba tendo, é difícil para, num primeiro momento, você pensar, pô, são de danos, então, vou permitir o uso, né, então, acho que é o mais importante é essa discussão da gente de fato entender que o ser humano sempre usou droga, animais usam, a gente vai usar para sempre, talvez não eu, mas a sociedade vai usar substâncias que alterem, aceitar isso e trabalhar com essa questão, então, né, no segundo passo, mas, para tirar esse preconceito que a gente tem mesmo, é essa a base da discussão e compartilhar essas ideias. Qualquer tipo de tratamento é importante que você aceite, né, se eu aceito que eu tenho uma doença, ah, beleza, então eu posso me tratar, se eu não aceito, eu vou ficar dando uma puta de faca e não vou me tratar, né, então, a questão da aceitação é primordial, né, na psicologia a gente trabalha com três itens, né, que é a aceitação incondicional, então, o paciente, ele pode te falar, a barbaridade que for, você aceita, porque senão, a sua relação terapêutica vai ficar abalada, né, a congruência, você tem que ter congruência no que você vai dizer, tem que ter sentido, né, então, esse tipo de abordagem é muito baseada na aceitação do indivíduo como um indivíduo que tem as qualidades, tem os defeitos, usa droga, não usa, né, então a gente tem que partir desse pré-posto mesmo, a aceitação é o, deveria ser universal. Quando a pessoa tem um câncer, o avalo social da doença dela é muito limitado, né, uma pessoa dependente de uma droga tem um abalo social muito maior, tem uma quebra da rede social, da família, às vezes do emprego, uma série de outros fatores da sociedade mesmo como um todo. Mas eu já estava mais ou menos com esse pensamento até para ouvir um pouco da opinião do Marco, quer dizer, a gente ouviu, eu não vi todo o filme, mas eu já tinha visto anteriormente, ele, se eu me lembro bem, ele fala muito sobre os problemas relacionados ao fato das drogas serem proibidas. Mas elas são proibidas por uma razão, não somente por todos os valores morais, preconceitos e estímulos que estão atribuídos a isso, mas existe uma razão de controle social, que, num país como o nosso, por exemplo, acho que gera preocupação em algumas pessoas que são contra a legalização, porque a gente vê que, se é proibido beber e pegar o carro e dirigir, a gente vê famílias perdendo filhos por causa disso, e muito pior, gente que não tem nada a ver que vai atravessando a rua e atropelado e, então assim, tem um dano social sim, e tem até um estudo super interessante sobre isso, que mostra, que é um painel de pesquisadores que tenta fazer uma nova classificação dos riscos das drogas com base nos danos individuais e sociais que elas têm. E você vê que o crack tem um dano individual importante, a terceira droga com maior dano individual, mas a primeira é álcool, a segunda é heroína, a terceira é o crack, cocaína, e álcool é a droga disparadamente com maior dano social que causa. Nós enfrentamos preconceito de toda hora, do posto médico. E aí, posto médico, entrada da rave, os caras já barraram a gente com cinco sacos de pirulito, e o cara fala, não, cada um tem o direito a entrar com dois, mas você não. É, a gente vai explicar esse contato aí, que ainda não é. Mas por pensar que vocês iam estar estimulando, o cara fala, o que tem esse pirulito aí, o que você quer tanto pirulito? Não, a gente vai distribuir para os caras que tomam êxtase, aí eles podem travar a mandíbula, e esses caras tem que perder uns dentes, não sei o que, usar droga aqui, vai incentivar, você vai incentivar, você vai incentivar, você vai incentivar. Quer dizer, todo tipo de preconceito. Você vai trabalhar de rua, quando você vai trabalhar na rua, a polícia já tem enquadrada, já abriram o bolso, claro que vocês estão fazendo com esses negócios, tipo, esses tem que morrer, não sei o que. Canal. É, eu na rua, é... Caixinha. É, bom, mas acho que não, mas é só para contar, tem preconceito de todos os lados, da polícia, não importa de onde for, sempre tem, eu acho. De qualquer um que faz o papel desse senso comum na sociedade, de te julgar, essa hipocrisia louca que a gente vê. Eu queria colocar um comentário a respeito do que ele falou, na área da saúde, o usuário que chega, ele não é só visto como um criminoso, mas também ele já é estigmatizado por mil outras distâncias, né, eles até comentam um pouco no filme, né, do quanto da criminalização da pobreza, das faltas de condições que, quando ele falou, eu achei muito bacana. Mas que, por exemplo, em Botucatu, que tem um agente, tem um trabalho, né, com as agentes sedutoras de dano e elas, inclusive, são, elas, as agentes, são discriminadas dentro do setor da saúde por trabalhar com essa população. E infletas no hospital também. Eu acho que existe, porém, eu acho que não são em todos os setores. Eu já tive tanto em instâncias de UBS quanto em hospital psiquiátrico. O termo redução de danos ainda é muito pouco conhecido. Aí, quando você fala, não, mas passar protetor solar é uma estratégia de redução de danos, porque evita câncer de pele. Ah, tá. Porque é uma coisa que tá mais, né, faz mais parte do cotidiano ali. Então, acho que o termo redução de danos ainda causa um estranhamento. E aí, lógico que o preconceito vem junto, né. O uso de drogas, ele responde a pelo menos três estímulos, né, a substância em si, a pessoa, a psicologia da pessoa, a biofísica da pessoa e o ambiente que ela tá inserida, o ambiente que ela faz o uso. E aí, nesse caso, eu acho que o crack, mais do que qualquer outra droga hoje em dia, tem sido homogenizado. O seu consumidor tem sido massificado, tem sido colocado no cracudo como sendo o exemplo do consumidor. Quando, na verdade, você tem usuários de crack, como você disse, muito mais antigos, que fazem um uso muito diferente do que esse uso que a mídia ou que o governo tá mostrando como sendo o uso inadequado, o uso perigoso. Então, eu acho que, nesse caso, para aquelas pessoas que estão vivendo no centro de São Paulo, no centro das outras cidades, o crack cumpre uma função muito parecida do que o álcool cumpriu quando o álcool era mais barato, cumpre uma função muito parecida com a cola de sapateiro para as crianças e adolescentes cumpriu, muito fácil acesso, muito barato, de absoluta, tira totalmente sua fome, tira você um pouco daquela realidade escrota que você está inserido. E para os homens, mais jovens e homens, é realmente a droga mais barata que vai te levar a maximizar o seu prazer e reduzir os seus custos de usar aquela droga. Acho que, para quem está buscando isso, a ponto de prazo, exatamente. O crack tem uma... é a droga da escolha, não tem outra. Não tem nada que seja parecido com isso, é o que dizem os usuários. Tanto que, a substituição, acho que, no caso da maconha, acho que até é o lance da gente entender a parada, acho que tem muito a ver também com a coisa do uso coletivo, não só pela substituição de uma substância que é estimulante por uma que não é nada estimulante, mas a coisa do uso coletivo, de conversar e tudo mais. Porque na RUP, muitos usuários, a possibilidade de contato com muitos usuários se deu por conta da caracolândia, como ela era constituída antes, ser também um espaço onde eles conseguiam usar e não ficar correndo da polícia, usar e não ficar tipo, paranóico, saindo adoidado, tal, tal, tal. Então era um momento que a gente ia conversar com eles, dava pra conversar. Com relação ao fracasso da cura da dependência, acho que cada vez mais esse debate vai entrar tangenciando, assim, os debates sobre tratamento, porque está ficando claro que a cura, nesse caso, da dependência química, ela não responde a... não tem... não tem um quantitativo que você possa falar se a pessoa está curada ou ela não está curada. Algumas pessoas conseguem ficar abstinentes e é isso que elas desejam e é isso que elas querem pra vida delas porque é isso que elas querem construir, é a opção dela. E tem pessoas que não vão conseguir, que vão querer optar por ter um uso controlado ou por ter um outro uso, um uso... Dependidacional do seu uso social, um uso religioso. E aí tem várias... várias variações, acho que dessa... do desenvolvimento dessa ideia da dependência e da cura e do tratamento.